Com a grande variedade de produtos presentes hoje em dia, a gente acaba ficando confuso nas nossas escolhas e muitas vezes acaba escolhendo produtos que podem atrapalhar a nossa dieta e minar a nossa saúde. Hoje a gente vai falar sobre 4 alimentos que podem estar atrapalhando o seu objetivo de perda de gordura corporal. Pão a gente prefere sempre o integral. Apesar do nome, ele possui mais farinha de trigo comum do que a integral. E na maioria das vezes é mais calórico do que o pão comum. Sempre que me dá fome eu como uma barrinha de cereal. Na maioria das barrinhas são adicionados xarope de glicose, politextrose, açúcar invertidos, aromatizantes e corantes artificiais que além de atrapalhar a sua dieta, podem prejudicar a sua saúde. Na minha casa a gente só toma suco de laranja. Além do alto teor de frutose e baixo teor de fibras, a maior parte dos fabricantes ainda adiciona açúcar e uma série de conservantes para aumentar a vida do produto na prateleira do mercado. A maior parte dos fabricantes de açaí adiciona a grande quantidade de xarope de guaraná e xarope de glicose no produto, o que o torna um alimento altamente calórico. A grande parte dos fabricantes também aumentou. Tchau.